Aqui as irmãs Eliude e a irmã Tânia, para me ajudarem nos louvores da árvore. E nós estaremos louvando a Deus, você em casa. Quero cumprimentá-los também na paz do Senhor. E pegue a sua harpa e abra aí no hino de número 89. Sublime e grande amor, vamos adorar ao nome de Jesus. Louvando-o com este hino. De número 89. Sublime e grande amor. Conta-me sim de Jesus. Para na mente eu gravar. Como foi que padeceu. Na cruz para me libertar. A sua paixão e morte. A começar no jardim. Não ouvi mais quem tivesse um padecimento assim. Só amor, só amor, só amor, só amor. Não ouvi mais quem tivesse um padecimento assim. Não ouvi mais quem tivesse um padecimento assim. Dizendo hoje comigo. Não ouvi mais quem tivesse um padecimento assim. 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 Só amor, só amor, só amor. Só amor, só amor. Sublime e grande amor Conta-me como o Senhor Um bom testemunho deu Satisfazendo a lei Quando o cálice perdeu Também disse essas palavras Com seu tão profundo amor Pai despertou a cegueira Que é própria do pecador Só amor Só amor Só amor Sublime e grande amor Conta-me como também Veio ao povo judeu Povo que tanto amou Querendo dar-lhes os céus Como ainda hoje ele ama A todo pecador A todo pecador Dando-lhe paz e descanso Pelo evangelho de amor Só amor Só amor Só amor Só amor Sublime e grande amor Glória Louvado seja o nome de Jesus Louvamos ao Senhor Louvamos ao Senhor ainda Com o hino de número 350 A história da cruz 350 Glória a Deus A história da cruz A história da cruz A história da cruz A história da cruz Na qual Jesus Jesus morreu Desfazendo as trevas Saiu a luz Manando o sangue Seu Jesus Jesus A história da cruz Por ti Jesus A história da cruz Oh grande amor Todo salvador Morreu na cruz Morreu na cruz Por mim Bem escolhido Que Cristo Não se queixou No leio Em grande dor Mas ao Pai O perdão Ainda suplicou Pra o povo O pecador Jesus A história da cruz Por ti Jesus A história da cruz Oh grande amor Do salvador Morreu na cruz Por mim Tem solido Tem solido Que Cristo O salvou Por fim Na cruz O mal Feito Que sofrendo Na cruz Me roubou De mim Oh Lembra-te Senhor Jesus Jesus A história da cruz Por ti Jesus A história da cruz Oh grande amor Oh grande amor Do salvador Morreu na cruz Por ti Tem solido Tem solido Que Cristo Na cruz Na cruz Por ti Jesus Vocês em casa Da mesma forma E abram As suas bíblias Já tomem As suas bíblias Pastor Jeremias Estará fazendo Conosco A leitura Devocional Da ceia A paz do Senhor Meus irmãos Abra A sua bíblia Eu acho que já até Os irmãos abriram Já abriram É o salmo de número 22 O salmo 22 Que é o salmo Que nós já estamos Sabendo de cor Porque De tanto ser lido Eu já tenho ele na mente E eu acredito Que você também Já tem ele na mente Eu posso ter Alguma dificuldade Na leitura Porque esse óculos Que eu estou Treinando ele Ele não se adaptou Comigo ainda Mas ele vai se adaptar Comigo Amém Meus irmãos Salmo 22 Que traz Por título O Messias sofre Mas triunfa Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Por que te alongas Das tuas palavras Do meu bramido E não me auxilias? E não me auxilias? Deus meu Eu clamo de dia E tu não me ouves De noite E não tem sossego Porém Tu és santo O que habita Entre os louvores De Israel Em ti confiaram Nossos pais Confiaram Que tu os livrastes A ti clamaram E escaparam Em ti confiaram E não foram Confundidos Mas eu sou Febre E não Homem O próprio Dos homens E desprezado Do povo Todos Os que me veem Zombam de mim Estendem Os beiços E meneiam A cabeça Dizendo Confiou no Senhor Que eu livre Livre Pois ele tem prazer Mas tu és Que me tiraste Do ventre E que me Preservaste Estando ainda Aos seios Da minha mãe Sobre ti Não te alongues De mim Pois angústia Está perto E não Há quem Ajude Muitos Muitos Me cercaram Fortes Todos Me cercaram Me guardaram Abriram Contra mim As suas bocas Como um leão Que despedaça E que ruge Com a água Que de todos Os seus ossos Que sejam Sucurados O meu coração Me aconselha Deveu-se No meio As minhas Enfranhas A minha Força E me Contemplam Repare-me Que sim As minhas Vestes Que eu lanço Sorte Sobre a minha Cônia Mas tu Senhor Não te alongues De mim Força Minha Apressa-te Em socorrer-me Liga Com a minha Alma Da espada E a minha Peileca Da força Do trono Salva-me Da boca Do leão Sim Ouve-me Desde a ponta Dos unicórnios Então Declararei O teu nome Aos meus irmãos No lugar De reino E reino Da confritação Vós Temei Ao Senhor Louvai-os Todos Vós Descendências De Jacó Glorificai-o E temeio Todos Vós Descendência De Israel Porque não Desprestou Nem A unicór A aflição Do aflito Nem Descobre Deis O Senhor Antes Quando ele Clamou O O meu Louvor Virá de ti Na grande Congregação Pagarei Os meus Votos Perante Os que O temem Os Mãos Os comerão E se Parcarão Louvarão O Senhor Os que O Busca O Vosso Coração Inelhado E Pernamente Todos Os limites Da terra Se lembrarão E se Converterão Ao Senhor E todas As gerações Das Nações Adorarão Perante A tua Face Porque o Reino É o Senhor Que Ele Domina As Nações Todos Os Grandes Da terra Comerão E adorarão E todos Os que Descem Ao pó Se Prostrarão Perante Ele Como Também Os que Não Podem Reter A sua Vida Chegarão E Anunciarão A sua Justiça Ao Povo Que Nascer Por Quanto Ele O Fez Amém Oremos Meus Irmãos Bendito E E Eterno Deus Nós Te Adoramos Ó Pai Por Estarmos Na Tua Presença Apresentando O Nosso Culto De Adoração Ao Teu Nome Trazendo A Memória A Tua Vitória Sobre O Madeiro Deus Amado Nesta Noite Pai Que Nós Venhamos Estar Com Os Nossos Corações Contritos E Entendendo A Situação Deste Culto Em Que Prestamos A Ti Ó Pai E Que Nós Poderemos Ó Pai Participar Da Ceia Como Verdadeiros Servos Que Espera A Chegada A Volta Do Seu Senhor Assim A Sua Igreja Está Para Te Esperar Porque Em Breve Não Cearemos Mais Aqui Na Terra Mas Cearemos Na Glória Contigo Esta É A Nossa Esperança Assim Ó Pai Continue A Falar Conosco Através Dos Louvores Através Da Tua Palavra Aqui Administrada E Que Nesta Noite Venhamos Sair Deste Lugar Alegres E Com Esperança Da Tua Volta É O Que Nós Te Pedimos E Te Agradecemos Em Nome De Jesus Amém Amém Queridos Toma os Vossos Assentos Amém Vamos estar Ouvindo Louvor Através Da Vida Da Nossa Irmã Tânia Enquanto A Nossa Irmã Adora O Senhor A Mocidade E As Irmãs Também Já Ficam Preparadas Tá Bom Queridas Após A Nossa Irmã Tânia Está Adorando Ao Senhor Nós Ouviremos A Mocidade Adorando Ao Senhor Juntamente Conosco Juntamente A Nossos Irmãos Que Está Adorando Ao Senhor Pela Live Amém Enquanto A Nossa Irmã Tânia Leva O Seu CD Na Sonoplastia Vamos Ouvir Uma Saudação Pela Vida Do Nosso Irmão Laércio Amém Querido Vai Glorificando Querido Vai Exaltando Vai Dando Glória A Quem É Digno De Toda Glória Creia Que O Senhor Está Neste Lugar Creia Que A Presença Do Senhor É Palpável Nesta Noite Em Nosso Meio Então Adore E Enaltece O Nome Do Senhor Glória Quero Saudar A Igreja Com A Paz Do Senhor Amém Louvado Engrandecido É o nome Do Senhor Jesus Eu Quero Compartilhar Com os Irmãos Um texto Um Salmo Muito Conhecido A Qual Eu Vou Leio Só Escutem É o Salmo 23 Tá Diz Assim O Senhor É o Meu Pastor Nada Me Faltará Deitar Me Faz Em Verdes Pastos Guia 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 Já é sabido Dos Irmãos Eu tenho Eu tenho Eu tenho Trabalhado Como Motorista De Aplicativo E Grandes Coisas Tem Feito O Senhor Nas viagens Ao qual Eu tenho Feito O O Senhor Ele Ele Preparou Esse Trabalho Para Mim A Qual Eu Pedi Confirmação A Qual Ele Confirmou Porque Tudo Aquilo Que Você Se Propõe A Pedir A Confirmação Pedir Pedir O Senhor Fale Contigo Em Quasquer Área Da Sua Vida Amados Eu descobri E eu não sabia até então É um terreno Fértil A qual Entra no meu carro Pessoas Se sentindo Desprezadas A qual Entra pessoas No meu carro Se sentindo Abandonadas Pessoas Que estão Depressivas Pessoas Enfermas Pessoas Querendo Ouvir Uma palavra De Refrigério E Às Vezes Amados A gente Fica Fechado No nosso Mundinho Às Vezes A gente Fica Procurando Picuinha Aonde Não Tem E As Almas Estão Aí Fora Precisando Ouvir Uma Palavra E eu louvo O Senhor Por ter Me Colocado Nesse Trabalho Eu não Sei se É provisório Se Vai ser Permanente Eu não Sei Mas Eu estou Vivendo O dia Após O dia As Pessoas Entram No meu Carro Irmãos O Senhor Ele Me Dá Uma Palavra O Senhor Ele me Usa Naquele Lugar Amados No segundo Dia de Trabalho Meu A minha Família É bem Sabida Sobre Esses Assuntos Pastor No segundo Dia de Trabalho Meu Eu Eu Peguei Três Senhoras Levei Até Casa Verde Elas Desceram Pagaram A corrida E Uma Delas Voltou E Ela Disse Assim Para Min Filho Vou Eu Curar Vou Eu Libertar Vou Eu Operar Maravilhas Aqui Nesse Teu Carro Sabe Por que Filho Porque Eu Te Amo Diz O Senhor Eu Não Sei Qual É Sua Profissão Se Adotou Se Engenharia Eu Não Sei Mas Qualquer Que Seja Onde Você Estiver O Que Você Estiver Fazendo Faça Tudo Para Honra E Para Glória Do Nome Do Senhor Jesus E Que O Senhor Venha Ser Glorificado Na Tua Vida E Que Você Seja Uma ferramenta Afiada A Aplanada Para Ser Usada A Qualquer Momento E Eu Sei Que Todo Dia Sem Medo De Errar Eu Descem Pessoas No Meu Carro Chorando E Eu Faço A Segunda Pergunta Você Está Chorando De Tristeza Ou De Alegria Ela Fala Assim Moço Eu Estou Chorando De Alegria Porque Eu Estava Pedindo Algo Para O Senhor Eu Estava Precisando De Uma Palavra E Deus Preparou Essa Viagem Para Falar Com Amigo E Assim Eu Agradeço A Oportunidade Em Nome De Jesus E Seja Uma Ferramenta Aplanada Preparada Para Ser Usado Nas Mãos Do Senhor Deus Te Abençoe Amém Glória Na Verdade Querida Onde Nós Estivermos A Presença Do Senhor É Em Nós Aonde Você Colocar A Planta Do Teu Pé Querido Você Tem Que Crer Que O Senhor Colocou Dele Também Aonde Você Estender As Tuas Mãos O Senhor Estendeu Primeiro Queridos Nós Somos Portadores Da Palavra E A Palavra Do Senhor Tem Poder A Palavra Do Senhor Transforma A Palavra Do Senhor Restaura A Palavra Do Senhor Restitui A Palavra Do Senhor Tras Vida Creia Que Você É Um Portador Da Palavra De Deus Aonde Você Estiver Creia Que O Senhor Está Contigo Abra Tua Boca Querido Que Ele Encherá De Palavras Do Alto Como Como Nós Temos Aberto A Nossa Boca Diante Da Pandemia Querido Para Murmural Para Declar A Vitória Declar A Bença Declar A Saúde Faça Uma Introspectiva Queridos Nós Somos Portadores Do Evangelho E O Evangelho É Poder O Evangelho É Poder Para Aqueles Que Crê Queridos Então Creia Que Há Poder Nas Tuas Mãos Há Poder Na Tua Palavra Há Poder Permanente Dentro De Ti Então Declara O Mundo Que Você É Um Portador Da Palavra De Deus Faça A Diferença Aonde Você Está Faça Diferença No Seu Lugar De Trabalho Faça Diferença Dentro Da Tua Casa Faça Diferença No Meio Da Tua Fam Família Faça Diferença No Meio Da Tua Parentela Faça Diferença Na Palavra De Deus Vamos Ouvir o Louvor Pela Nossa Irmã Tânia Amém Queridos Depois Depois Da Nossa Mocidade Estar Adorando Ao Senhor Logo Após Amocidade As Nossas Irmãs Também Estarão Adorando Ao Senhor Glória a Deus Quero Cumprimentar Os Irmãos Na Paz Senhor Jesus Quero Agradecer Também Pelas Orações Dos Amados Que Estavam Intercedendo Pela Vida Da Minha Mãe Que Já Tinha Um Tempo Que Estava Enferma O AVC E Na Quinta Feira Eu Estive Aqui Eu Falei Para o pastor Que Por um Milagre Os Médicos Já Tinham Desenganado Ela Desligaram Os Aparelhos E Colocaram Ela No Quarto Para Fazer Autópsia Só Para Esperar Fazer Autópsia Para Levar Para Outra Cidade Onde Ela Morava Porque Já Tinha Morrido E Passando Duas Horas Ela Voltou De Igreja Ela Voltou Né E Conversou Comeu Tudo Direitinho Tomou Banho Mas Nessa Madrugada As Três Horas Da Manhã O Senhor A Recolheu Eu Louvo A Deus Porque Um Tempo Atrás Eu Pedi Oração Que Os Médicos Queriam Amputar A Perna Dela Para Honra e Glória Do Senhor Não Foi Preciso E Ela Falou Que Ela Queria Partir Com Todos Os Membros Dela E Assim O Senhor Fez Mas Irmã Tânia Você Está Aqui Hoje Você Devia Estar De Luto Eu Vim Agradecer Ao Meu Deus Porque Tudo Pertence A Ele Tudo É Dele Para Onde Nós Iremos Se Só Ele Tem A Palavra De Vida Eterna Enquanto Ela Estava Viva Eu Estava Orando Mas Como Davi Quando Perdeu Seu Filho Aleluia Eu Quero Adorar Deus Quando Lutar Tudo Bem É Fácil Difícil É Você Agradecer Na hora Do Luto Na hora Da Dor E Eu Quero Engrandecer O Meu Deus Por Isso Porque Tudo É Dele Tudo Pertence A Ele Eu Estou Aqui Hoje Amanhã Eu Não Sei Mas Eu quero Louvar ao Senhor Com Esse louvor E Agradecer Por Tudo que Ele fez Por Tudo que Ele ainda vai Fazer Amém Graças Eu Te Dou Pai Pelo Preço Que Pagou Sacrifício De Amor Que Me Encontrou Ungido Do Senhor Pelos Cravos Em Tuas Mãos Graças Eu Te Dou Ó Meu Senhor Lavou Minha Mente Coração Me Deu Perdão Restaurou Minha Comunhão Dino É O Senhor Sobre O Trono Está Soberano Criador Criador Vou Sempre Te Adorar Eu Levo Minhas Mãos Ao Cristo Que Venceu Cordeiro De Deus De Deus Morrerá Por Minha Mas Resucitou Digno É o Senhor Pelos Escravos Em Tuas Mãos Graças Eu Te Dou Ó Meu Senhor Condizou Amor Minha Minha Mente Coração Me Deu Perdão Restaurou Minha Comunhão Digno é o Senhor, sobre o trono está Soberano Criador, vou sempre te adorar Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas exclusivo, digno é o Senhor, digno é o Senhor Eu levo minhas mãos a Ti Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Ele é digno Digno é o Senhor Santo, Santo, Santo Digno é o Senhor Tu é digno, ó Senhor Aleluia Coloca de pé igreja, vamos fazer uma oração Para que o Senhor possa estar confortando assim O coração da irmã Tânia, a família Também ouvi ali que o Will colocou que Deus recolheu sua avó, né? Amém? Também vamos apresentar a família do Will Que carinhosamente nós chamamos a família do Will, né? Então, para que o Senhor venha confortar, queridos corações, que não é fácil, perdoem de queridos. E louvar a Deus pela vida da irmã Tânia, pela família do Will, por saber que o Senhor é digno de todo louvor. E que o Senhor está assentado num alto e sublime trono de glória e está no controle de todas as coisas. Deus concedeu o fôlego de vida, mas Deus quer retornar também o fôlego de vida para ele. Então, digno é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos e estaremos fazendo essa oração. Amém, queridos? Após essa oração, a nossa mocidade estará adorando ao Senhor. Deus, nesse momento, Pai amado, Pai querido, queremos, Pai, pedir a Ti que o Senhor, ó Pai amado, Pai querido, visita, Pai amado, Pai querido, a família da nossa irmã Tânia, a família, Pai amado, da família do nosso irmão Will, Senhor. A qual a prova é o Senhor, Jesus. Recolheram, ó Pai amado, Pai querido, a mãe da Tua filha, Pai. E recolheram, ó Pai amado, a avó, Papai, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Então, ó Pai amado, Pai querido, envia, Pai, o Teu Espírito Santo, Consolador. Leva, Papai, o Teu pálsamo, Senhor. E enxuga, Pai amado, os prantos, enxuga as lágrimas e fortalece, Pai, nessa hora. Porque sabemos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor é digno, Pai, de toda adoração, Senhor. É digno, Pai amado, de todo louvor. Mas também, ó Pai amado, sabemos, Pai, que somos seres humanos, Pai. E temos, Pai amado, o nosso lado, Pai, sentimental, nosso lado, Pai, emotivo. Nosso lado, Pai amado, da perda, Pai, da separação. Então, ó Pai, rogamos a Ti, Papai, nessa hora. Visita, Pai, a família da Tua filha, a irmã Tânia. Visita, Pai, da mesma forma, Pai, a família, Pai, do nosso irmão Will. E dá, Papai amado, uma chuva, Pai amado, do Teu Espírito Santo. E consola, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Amém, queridos? Pode tomar os vossos assentos. A nossa mocidade está adorando ao Senhor. Após a nossa mocidade, o grupo das nossas irmãs também adora ao Senhor. Amém, queridos? Adora ao Senhor, querido. Ele é digno de toda adoração. Ele se ressuscitou e Ele está em nosso meio, nesta noite. Então, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória. Glória. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto, o salvador, o salvador, seu corpo lá na cruz. Seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Ele levou. Ele levou. 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 Meu pai o abandonou. Cresceu. Cresceu seu respirar. Cresceu seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou. A guerra começou. A morte enfrentou. Todo o poder da terra vencido foi. Que o matou. Levou. Em trevas encontrou o Filho. Cresceu nosso corpo lá na cruz. Amém. 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 Fala e exaltada ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Continue glorificando e exaltando ao Senhor, querido. Ele ressuscitou, Ele está em nosso meio. Então adore e exalte ao Senhor. Grupo Elisama adorando ao Senhor. Após o grupo Elisama estar adorando ao Senhor, vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Através da vida do nosso pastor, o pastor Léo. Amém, queridos. Continue nessa fiação, querido. Se alegra na presença do Senhor. Ele está vivo e está em nosso meio nessa hora. Então glorifica e exalte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só. Música 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 nós fizermos essa oração os nossos diáconos auxiliares, por favor queridos, recolha esses quilos aqui e leva para a assistência, amém? Senhor, te damos graça Pai amado, Pai querido, pela sua presença Senhor, em nosso meio, te damos graça Pai amado, Pai querido, pela fidelidade Pai, da tua igreja Pai, fidelidade Pai e obediência Pai, porque sabemos Pai, que toda a bênção Pai está condicionada Pai a obediência, a tua palavra e a tua igreja, Pai amado Pai querido, tem sido Pai obediente Senhor tenha Pai amado, contribuindo Pai amado com as tuas ofertas, com teus dízimos contribuindo Pai amado com teus quilos Pai, para mantimento Pai, da nossa assistência socorrer Pai, aqueles irmãos Pai, Pai amado, que adora Deus juntamente conosco, que esteja Pai passando Pai, por um momento Pai de dificuldade Deus, nessa hora Pai, mais uma vez, eu peço a ti derrama Pai, uma chuva Pai copiosa Pai da duas bênção, sobre cada lá Senhor, e que cada lá Papai amado, Pai querido, seja abençoado Pai pela obediência a tua palavra amém queridos, continue de pé para receber o nosso pastor, amém amados, abram as vossas bíblias no segundo livro da Bíblia no Êxodo capítulo de número 19 eu quero fazer menção de alguns versículos para a nossa meditação nessa noite você que está em casa Êxodo 19 versículos de número 5 ao 8 glorificado e exaltado é o nome do Senhor para sempre quantos tem encontrado e pode dizer amém acompanhe os seus olhos farei a leitura que diz assim a partir do versículo de número 5 do capítulo 19 vai dizer agora pois se diligentemente ouvir diz a minha voz e guardar diz o meu conserto então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel Deus falando com Moisés e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor que o Senhor lhe tinha ordenado então todo o povo respondeu a uma voz e disse tudo o que o Senhor tem falado faremos e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo amém podeis assentar amados seria talvez prolixo falar o que antecede a isso mas só pra relembrar aguçar a nossa mente a nossa memória eles acabavam de ser libertos do Egito eles contemplaram os milagres que Deus foi fazendo com eles durante a caminhada o povo de Israel atravessaram o mar vermelho a pé enxuto o Senhor abriu o mar eles viram a queda de Jericó de uma forma sobrenatural atravessaram o Jordão também a pé enxuto foram sustentados com o maná tomaram água fresquíssima saída da rocha viram tantos e tantos milagres e quando chega ao pé do Monte Sinai que o Senhor então convoca Moisés e diz pra ele o que ele deveria fazer alertar o povo para que o povo se consagrasse para que o povo limpasse as suas vestes acampassem ao pé do Monte Sinai que ninguém deveria subir somente Moisés e Arão são convocados a subir ao Monte Sinai e a partir do capítulo 20 Moisés está então no Monte Sinai recebendo todas as diretrizes que dali pra frente seriam diretrizes para o povo de Deus para que se cumprisse essa promessa que ele disse aqui vós me sereis reino sacerdotal povo santo será a nação meu povo peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha Moisés sobe então ao Monte Sinai e do capítulo 20 até o 32 Moisés está recebendo todas as diretrizes os mandamentos como deveriam se comportar com relação a Deus e com relação ao semelhante ao próximo vem as diversas leis que vai direcionar o povo vem as leis acerca dos servos dos homicidas as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou que ferem qualquer pessoa vem as leis acerca da propriedade vem a lei acerca da imoralidade da idolatria vem também acerca do testemunho falso e a injustiça aí começa a vir o momento de descanso o sábado as festas Deus promete o anjo acompanhá-los aí Deus abre uma oportunidade para os anciãos subir ao monte aí Deus pede para o povo trazer ofertas para o tabernáculo para adornar o tabernáculo ele vai dar as instruções como fazer a arca o tipo da madeira ele vai fazer também como vai falar também como fazer a mesa de madeira ele vai dar todas as instruções as cortinas do tabernáculo as tábuas do tabernáculo o véu do tabernáculo o altar dos holocaustos dos sacrifícios o pátio como deveria ser ele vai falar como preparar o azeite puro também para a unção para a consagração ele vai escolher arão e os sacerdotes ele vai falar como são as vestes sacerdotais veja ele vai dando toda a instrução a lâmina de ouro que vai dependurada né sobre o éfode trazendo ali a mensagem da palavra de Deus aos sacerdotes como proceder os sacrifícios as cerimônias da consagração e vai indo por aí afora tantas e tantas instruções e determinações sobre o altar do incenso o resgate o resgate da alma a pia de cobre o azeite da santa unção o incenso santo vai escolher quem seriam os artífices da obra do tabernáculo e vai falar sobre o sábado santo e sobre as tábuas do testemunho toda essa instrução passada a Moisés no monte demoraram quarenta dias quarenta dias lembram-se que nós lemos aqui que Moisés chamou os ancião que eram os líderes do povo e passou toda aquela palavra que o senhor havia transmitido a Moisés e então no versículo oito todo o povo responde a uma só voz tudo o que o senhor tem falado faremos não foi isso que eles falaram mas no capítulo trinta e dois esse mesmo povo que fez esse compromisso com Deus que viveram todos aqueles milagres esse mesmo povo vai chamar Arão e vai dizer para Arão levanta-te e faz deuses para nós porque esse Moisés alguma coisa aconteceu com ele lá no monte ele nos tirou da terra do Egito mas nós não sabemos o que lhe sucedeu eles vão doar todos os pendentes todas as peças de ouro que eles tinham para ser derretida para para que seja fundido um bezerro que aí eles vão dizer em adoração em louvor aquela imagem de um animal eles vão dizer que foi aquilo que tirou eles do Egito eles vão cantar louvores aquilo pastor o que o senhor quer dizer com isso que a igreja de Jesus Cristo está na mesma situação foi ele que desceu dos céus se fez homem se fez humano como qualquer um de nós como todos nós para sofrer todas as tentações para sofrer as perseguições e diz a bíblia que não se achou nele nos seus trinta e três anos de vida não se achou nele pecado algum e ele foi morto crucificado para nos redimir diante de Deus Pai perdoando os nossos pecados para fazer de nós igreja povo santo propriedade sua peculiar para adorá-lo louvá-lo exaltá-lo e proclamar ao mundo que ele é salvador eu já ouvi alguém em algumas ocasiões ao longo desses 53 para 54 anos de madureira e até aqui que hoje dia 8 de agosto de 2020 estou completando três anos aqui com vocês assumi aqui no dia 3 de agosto dia 8 de agosto de 2017 mas ouvi alguém exclamar a seguinte frase se eu tivesse visto os milagres que esse povo viu eu jamais deixaria de adorar ao meu senhor mas irmãos como nós somos falhos quanta gente está deixando de adorar o senhor moisés subiu ao monte sinai e ele demorou 40 dias só o povo já inverteu isso nós estamos aguardando a volta do senhor jesus e tem gente que não viveu ainda nem 30 anos esperando e já se está se desesperando e desistindo de esperar o senhor adorando ele louvando glorificando exaltando magnificando testemunhando do seu grande amor quanta gente desistiu desse momento peculiar que nos é reservado como nesta noite participarmos do pão partido que representa o corpo do nosso senhor participarmos do cálice que representa o seu sangue vertido na cruz do calvário para a remissão dos nossos pecados já estão desistindo quanta gente está amedrontada com medo às vezes de nos cumprimentar Deus me visitou hoje lá em casa pastor Jeremias mandou uma missionária lá de Brasília ela foi convidada para pregar na igreja que o meu sobrinho está pastoreando veio de Brasília então ela ficou na casa da minha cunhada do meu lado e ela disse para a minha cunhada a missionária Dora Alice eu quero ir na casa da sua irmã fazer uma oração então vamos lá e foram e Deus falou comigo Deus falou comigo de uma forma extraordinária reafirmando todas as promessas tem alguém que tem promessa aqui tem alguém que tem promessa aqui continua confiando porque o nosso Deus não falha e nós estamos reunidos aqui hoje e vocês aí em casa que já receberam o kit da ceia para participar juntamente conosco nós estamos hoje aqui reunidos para relembrar a morte dele até que venha e relembrando a morte dele até que venha nos lembramos da promessa dele eu vou subir para o pai mas eu voltarei para vos buscar para que aonde eu estiver vós estejais também portanto meu querido minha querida irmã que está em casa tenha fé na palavra do senhor confie na palavra do senhor vamos continuar a nossa caminhada de fé exaltando glorificando magnificando o nome do senhor porque as suas promessas estão de pé a palavra dele é fiel mas estamos inventando alguns bezerrinhos para nós também ah não não vou porque a igreja vai estar aglomerada isso é bezerro você está nos colocando no lugar de confiar naquele que tudo pode eu não vou no culto porque eu estou cansadinho vem para cá para você ver como eu descansa isso é bezerro de ouro colocando no lugar daquele que nos libertou do mundo viu aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz eu não vou ajudar não vou contribuir é bezerro também gente está chegando o tempo da verdadeira igreja marchar sobre essa terra a verdadeira igreja de Jesus Cristo marchar sobre essa terra dizendo o senhor vem o senhor vem eu estou aguardando a vinda do senhor pode vir covid-19 20 21 30 vem o que quiser mas o senhor prometeu ele vem buscar uma igreja que está confiada nele estamos modificando os nossos costumes Deus não muda ele continua o mesmo ele continua santo e o salmista escreveu o salmo dizendo santidade convém a tua casa tem gente que já não respeita mais está na presença de Deus numa posição de verdadeiro servo de Deus adorando exaltando magnificando o nome do senhor critica-se o cantor critica-se o pregador critica-se o obreiro critica-se a liderança critica-se o irmão e a irmã isso é bezerro nós vem aqui é para adorar a Deus para exaltar o nome do senhor não importa quem está apresentando o seu louvor se canta bonitinho se canta finadinho não o importante é que está adorando o senhor e ele está recebendo o louvor ele está recebendo a adoração enquanto a gente está murmurando e perdendo a benção que Deus nos ajude a entendermos isso porque essa demora do senhor jesus nada mais é nada menos é do que quando ele estava a ser acendido aos céus ele disse aos seus discípulos não turbe o vosso coração credes em Deus e também em mim porque eu vou preparar morada gente ele está preparando morada ele está preparando morada ele está preparando morada e como nós ouvimos um pregador aqui na campanha que terminou há poucos dias ele usando a palavra ele disse o seguinte aquilo que os homens mais almejam hoje que é o tal do ouro lá no céu aonde ele está preparando a morada para nós o ouro lá sabe para que que serve para calçar as ruas que nós vamos passar por elas exaltando e glorificando o nome do senhor não importa que você esteja sofrendo que perseguição que tribulação que momento de provação continue olhando para o alto crendo na promessa maravilhosa de Jesus aleluia louvado seja o nome do senhor não desista da sua promessa a sua promessa está de pé assim como Deus falou comigo dizendo ainda hoje que aquilo que ele me prometeu há muitos anos ainda vai se cumprir coisas ainda vão se cumprir porque ele é fiel para cumprir a sua palavra nas nossas vidas mantenha-se firme em nome de Jesus em nome de Jesus coloque-se de pé o Espírito de Deus está presente uma coisa que Deus falou ali em casa que é muito séria ele disse eu estou contemplando a minha igreja quantos que eu já usei com dons espirituais dom de profecia dom de cura de operação de maravilhas palavra de sabedoria palavra da ciência revelações e hoje a minha igreja está vivendo só de algumas festas quando eu quero operar em todas as reuniões quando eu quero usar aquele que se dispuser como Isaías e dizer eis-me aqui Senhor usa-me a mim porque como testificou a mão laércia nessa noite através de nós Deus quer abençoar muitas vidas Deus quer abençoar muitas vidas ei talvez você que esteja em casa Deus já te usou para parar em alguém na rua no serviço onde você trabalha na escola onde você estuda ou dá aula na faculdade para ser um instrumento na mão de Deus e levar uma palavra me lembro que uma ocasião ainda na faculdade quando terminou a aula numa quarta-feira uma moça que estudava na sala e alguém viu ela chorando e perguntou para ela o que estava acontecendo e ela disse que estava com um problema em casa o pai enfermo e essa pessoa que sabia que eu era pastor falou para ela fala com o seu Léo ele é pastor e depois da aula ela me procurou e disse é verdade que o senhor é pastor? sim filho pela misericórdia de Deus eu posso pedir uma coisa para o senhor? por favor fique à vontade ela disse ora pelo meu pai ele está muito enfermo nós levamos ele para o hospital ficou em observação medicaram mas mandaram ele de volta para casa ela disse você quer que eu ore agora? eu oro aqui agora e ela disse eu não gostei que você fosse na minha casa tá bom então vamos aí no caminho fui evangelizando e chegando na casa dela eu fiz uma leitura bíblica citei alguma coisa a respeito de Jesus e fiz aquilo que é o primordial alguém aqui quer aceitar Jesus como seu salvador? ela aceitou a sua mãe aceitou e o pai enfermo também levantou a mão aí nós oramos por salvação o homem se levantou e ficou de pé curado para a glória de Deus Deus está querendo me usar querendo te usar cada um de nós aqui para fazermos a diferença para fazermos a diferença vocês estão de posse já dos cálices do kit dessa vez o pão vamos pegar o nosso o pão está nessa embalagem superior que ela foi acoplada ao cálice nós vamos tirá-lo com todo cuidado com calma eu aguardo que todos tirem o pão eu farei a leitura do texto bíblico atinente a ceia e nós oraremos dando graças pelo pão partido para então nós o comermos porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído ele tomou o pão pai de amor e bondade nesse momento Senhor nós tomamos este pão em nossas mãos para dar graças pai querido porque mais uma vez Senhor nos reunimos aqui na igreja os irmãos que aqui se fazem presentes irmãos e irmãs e também aqueles que nos lares também Senhor já estão de posse do pão nós estamos dando graças pão este que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que foi imolado por nós Senhor pai querido e damos graças agora porque vamos participar do corpo do Senhor relembrando a sua morte até que venha portanto Senhor é no nome de Jesus que nós oramos e no nome de Jesus nós te adoramos te glorificamos que o Senhor enviou o Seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância por isso damos graças por este pão em nome de Jesus amém Senhor amém e tendo dado graças ele disse tomai e comei isto é meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim todos nós participemos Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ser com o celestial maná eu de graça Deus te dá vem pra mim tudo a alma saciar ceiar o mestre chama vem ceiar mesmo hoje tu te podes saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem caminho a Jesus vencerá eis discípulos a voltar sem os peixes apanhar mas Jesus os manda outra vez partir ao tornar a praia então vem no fogo peixe e pão Jesus que os convida a ser e ouvir vem ceiar se se chão mais vencerá Aonde que eu mandaste a Deus, seri mortiou Aonde que eu me lasste a Deus, eu marcho, mas não é de su Aonde que a Deus não preia lavaste a Deus Aonde que eu mandaste a Deus, eu marcho, mas não é de su Aleluia, aleluia Glória Por favor, pegue o cálice Glória 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 Sangue este que foi vertido na cruz do Calvário, para remissão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de tantos quantos crerem na Tua Palavra, e aceitá-la como regra de fé. Pai querido, por isso damos graças por este cálice, que vamos tomá-lo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em memória do Senhor Jesus. Semelhantemente também, e depois se há, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, tomemos todos. Amém. 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 Que por nós a lhe libertei Eis esse sonho de lavar a dor Com roupas que dão a voação Os pecadores remidos Que perante o seu Deus já estão Ah, ou mais que eu tenho que vir Ah, ou mais que a neve Sim, nesse sonho de lavar a dor Com roupas que a neve É vitória Quão espinhosa coroa O ar que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam o quanto Ele amou Amor Eis nem só chocas Pureza Para o maior pecador Pois que mais alvo que anel E o teu son Que nos torna Senhor Ah, ou mais que a neve É vitória Ah, ou mais que a neve Sim, nesse sonho de lavar a dor Mais alvo que a neve É vitória Se nós a te confessarmos Vemos em segui-los Na tua luz Тo não somente perdoa Amor 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 Sim, é doido Pecado Que maravilhas de amor Ah, o mais que a neve Ah, o mais que a neve Sim, esse sangue lavou Ah, o mais que a neve E serei Glória a lavar a chúria de manhã De com a história que a neve Aleluia Pastor Tarcísio Vem orar Neste momento da ceia Glória Saúde amada igreja com a paz do Senhor Vamos orar Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu Neste momento, Senhor da glória Quero te agradecer, Senhor amando Por essa oportunidade, Deus Que tu mais uma vez nos concedeste De participar da tua ceia, Senhor amado Deus Pai querido, em nome de Jesus Cristo Deus amando Eu te agradeço, Senhor amado Por essa oportunidade, Senhor Por essa bênção Que tu nos concedeu, Pai amado Mais este mês Participar da glória, Senhor amado Pai amado do vinho Que é o símbolo do teu sangue E o pão, Senhor amado Que é o símbolo da tua carne Pai querido, em nome de Jesus Cristo Eu quero te agradecer, Senhor amando Pai amado Deus Por essas bênçãos Pai amado Agora, Senhor Pai querido Abençoe a cada um Nosso servo Que é participar O Senhor O Senhor da glória Em nome de Jesus Eu te peço Te agradeço Amém Glória Amados Eu quero louvar a Deus Pela vida de cada um Dos irmãos E irmãs Que vieram Junto conosco Aqui participar Nesse momento Presencialmente E a todos aqueles Que através da live Também participaram Que Deus abençoe A cada família A cada casa Em nome de Jesus E nesse momento Nós vamos Levantar o nosso clamor Em favor Daqueles que Estão Enfermos Acometidos Deste mal Ou de qualquer outro Tipo de enfermidade Orarmos também Pela nossa liderança Geral Nosso pastor Presidente Pastor Clementino De Oliveira Barbosa Os vice-presidentes Pastor Américo Maciel Leme Pastor Marcos Gouveia Pastor Paulo Roberto Demais membros Da diretoria Pastor Ademir Pastor Luiz Gregório Pastor Adalberto Também o pastor André Terrible E demais membros Da diretoria Geral Também assim como Nossos membros Da diretoria Regional Nosso pastor Conselheiro regional Pastor Ademir Almeida Estarmos intercedendo Estarmos intercedendo Por ele E por sua casa Intercedendo Também Pelas autoridades Orando Pelas autoridades Constituídas Para que Eles possam Se submeter Também A direção De Deus Eu creio Eu creio Que há um tempo De refrigério Para a igreja Para se Recompor Mas eu quero Dizer uma coisa Muito claramente Aos crentes Em Cristo Jesus Não pensem Que isso Vai acabar Tão cedo Para nós Um dia Vai acabar Sabe quando? No arrebatamento Da igreja No arrebatamento Da igreja Muitas outras Situações Críticas E terríveis Se abaterão Sobre a terra Mas o povo Escolhido Por Deus Ele vai Preservar Ele vai Livrar Ou vai guardar Para que O seu nome Seja glorificado E muitas vidas Sejam ainda Alcançadas Para o reino De Deus Amém queridos? E lembrando também Amanhã Às nove horas A nossa escola Bíblica Dominical Ela está sendo Presencial Com adultos E jovens A partir das nove horas Os departamentos Infantis A classe Dos pré-primários Os primários E os juniores Foram gravadas Foram gravadas As aulas Foram gravadas A aula agora Foram gravadas As aulas E estará No youtube Já No youtube Amanhã cedo Para as crianças Estarem participando Também da aula Então venha Que estão Lá no camboja Eles precisam Eles precisam Eles precisam De voltar Que a coisa Lá está feia A coisa Lá está feia Eles precisam De voltar Então vamos estar Orando E vamos estar Contribuindo Para o departamento De missões Para que tenhamos Vai custar Jônatas Vamos fazer Vamos fazer o nosso Clamor Amém Queridos Soberano E eterno Deus Pai mais uma vez Senhor Jesus Cristo Nós clamamos A ti Senhor Porque cremos Pai amado Pai querido Que o Senhor Está o Pai amado Com os ouvidos Inclinados Senhor Ao ouvir Pai amado O nosso clamor Senhor Nesta hora Então Pai amado Pai querido Continua Senhor A visitar A cada nome Pai amado Pai querido Que aqui Pai Foi citado A cada lar Pai amado Pai querido Que precisa Pai De um toque Senhor Especial Senhor De tuas mãos Deus continua Pai amado Pai querido Estendida Pai A tuas mãos Sobre Pai amado Pai querido A nação Senhor A tuas mãos Pai Estendidas Pai Sobre cada Hospital Senhor Que as tuas mãos Pai amado Nesta hora Pai Possa estar Senhor Estendidas Pai Na UTIs Papai Nos neonatais Na sala Pai de emergência Na sala De urgência Pai Porque nós Cremos Pai Se a sua mão Tocar Papai Toda a enfermidade É repreendida Através Pai Do poder Do seu nome Deus Continua Pai amado Pai querido Aguardar Nos Pai Debaixo Pai Da tuas potentes E poderosas Mãos Também Pai amado Pai querido Continua Pai Com as tuas mãos Estendidas Sobre cada Larpa Pai Que está Que está Pai amado Que a comunhão Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre todo O povo de Deus E assim permaneça Hoje e sempre Todos dizem Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Aguarde só um minutinho Enquanto termina a gravação Para que não haja Movimentação Amém